Aê, na moral, pouco papo e muita putaria que é isso que ela gosta E aí, DJ TG Beats Bratei Gosta de bandido mau, pegada sensacional no sexo profissional Cabelo com bote na égua, bigode, pininho de quebra Se quis ir pra falar pra vela Cabelo com bote na égua, bigode, pininho de quebra Se quis ir pra falar pra vela Mas nunca é E galopar Pula e freio o seu na xeré Caça, assada, peça Nosso bonde não pesa Vai machucar sua pepeta Machuca, é E galopar Pula e freio o seu na xeré Caça, assada, peça Nosso bonde não pesa Vai machucar sua pepeta Nosso bonde não pesa Afrontosa Quer conhecer a maldade do mundão Ficou sabendo pelas coleguinha Que só tem curtição Sua perdição foi conhecer Raul Sua perdição foi conhecer ladrão Sua perdição foi conhecer Raul Sua perdição foi conhecer ladrão Ficou sabendo pelas coleguinha Que só tem curtição Cabelo com bote na égua, bigode, pininho de quebra Se quis e bota na favela Se quis e bota na favela Cabelo com bote na égua, bigode, pininho de quebra Se quis e bota na favela Galopar Pula e freio o seu na xeré Caça, assada, peça Nosso bonde não pesa Vai machucar sua pepeta Machuca, é Pretei Sua perdição foi conhecer Raul Sua perdição foi conhecer ladrão Sua perdição foi conhecer Raul Sua perdição foi conhecer ladrão Tu lhe freio o seu na xeré Caça, assada, peça Nosso bonde não pesa Vai machuca, é Pretei O cara é bravo, o cara é bravo Pretei Pretei Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez explanation Tchau.